E os alunitas, bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então é isso, agora nós temos uma nova série no League of Legends e essa série se chama Smolder. Sabe o que eu acho engraçado da comunidade? Quando sai o Smolder eu vi muita gente reclamando, falando que o Smolder era ruim, que o Smolder não sei o que, que o Smolder era uma porcaria. Hoje é dia de Blaze, Blaze é uma plataforma de jogos online para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, pode pular essa parte do vídeo, beleza? Bom, lembrando, clã, quando você criar a conta na Blaze, coloca o meu código, ZA1, para você estar ganhando um bônus de até mil reais no seu primeiro depósito. E 40 rodadas graças dos jogos originais da Blaze, que são esses jogos que estão aqui no canto. Opa, cadê os jogos? Ah, apareceu! Aqui no canto, ó. Crash, Crash 2, Double, Fortune, Double, Slide, Miners, Dice, Plink, Limbo, Tower, Fruit, Slice, tá chegando aí, hein? E o Coin Flip, ó, novo jogo, a Blaze tá lançando sempre jogos novos aqui, né, clã? Hoje a gente vai jogar um pouco de Crash 2, mas antes de jogar Crash 2, eu queria falar uma coisa muito importante para você. Quando você for jogar na Blaze, seja responsável, ok? Não coloque valores que você não tem. Coloque, por exemplo, sei lá, uma skin do League of Legends 2, quem sabe, né? Aí você pode até se divertir e ganhar alguma coisa a mais. Para fazer depósito na Blaze, é super tranquilo. Você clica em Depositar, ó, pum! Já tá aqui, seleciona o Pix, já vai cair na sua conta. Lembrando que o depósito mínimo da Blaze é R$1,00, ou seja, você já pode sair colocando ali e se divertindo com pouca coisa só para jogar mesmo, perfeito? E outra coisa importante também é que a Blaze vai oferecer para você suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana lá no site mesmo, perfeito? E também tem a questão dos depósitos virem muito rápidos quando você for fazer a sua retirada. Então agora vamos lá dar uma olhada no Crash 2. Lembrando que a Blaze você pode jogar ela no seu celular também, eu estou ficando surdo aqui com esse foguetão. Vamos lá, clã, vamos ver. O Crash 2 aí tem uma rodada bônus, que eu acho muito difícil de conseguir, mas vamos conseguir aqui hoje. Hoje eu tô mão aberta, vamos começar com 4K, vamos tentar pegar 8 aqui, ó. A gente vendo aqui os últimos jogos, a gente vê, ó, tá vendo? Nossa, já tá indo, clã. Peraí, 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 calma aí, eu tô acordando, acabei de acordar. Vamos lá. Bateu 2x, a gente pausa. Pausa, 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 pausa. Nice! Oh boy, que maravilha, clã! Começamos o dia bem pra caramba hoje. Tudo bem que poderia ter ido melhor, mas uma coisa que eu uso para jogar, geralmente é o seguinte. Você vê aqui os últimos e aí você tem uma ideia mais ou menos de como tá. Então se tá vindo muito negativo, 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 aí você tem a ideia de que o próximo vai ser positivo, entendeu? Nossa, olha isso, clã, eu podia ter pego muito mais, muito, mais, muito. Mas tá tudo bem, clã, sabe? 8K não é pouca coisa, né? E se você for jogar a rodada bônus, se você tiver coragem, você pode multiplicar mais ainda esse valor. Mas eu tô feliz. Lembrando, quando você for criar conta na Blaze, coloca o meu código, Z1, pra você já ganhar esses bônus, já começar com o pé direito na Blaze, beleza? Então tá tudo aqui na descrição e no comentário fixado. Um grande beijo e agora continue com o vídeo. Mas o Smother, ele acabou se tornando um dos maiores sucessos da história do League of Legends em lançamento de campeão. Porque já vai fazer um tempo que o Smother foi lançado e atualmente o campeão, ele tá com mais de 5 milhões de jogos. Sendo que ele é o campeão mais jogado do League of Legends atualmente e o mais banido também. O Smother é um campeão bem interessante, porque ele é bem diferente, entre aspas, do que os atiradores normais fazem. Vamos lá. Você já sabe sobre isso, já reclamei sobre isso e vou falar novamente. Atiradores, em geral, a Riot não quer mais os que dão ataque básico. O Smother é um personagem que foca nas habilidades dele em crescer pro late game. E ele fica muito OP, ele fica muito forte. E isso aí até mesmo pra cuspir um pouco na cara da galera que tá falando que os ADCs estão ruins. Mas eu volto a dizer, o problema dos atiradores não é que os atiradores estão fracos, ou que os atiradores foram estragados pela Riot. É que os atiradores, eles não estão trazendo satisfação pra quem joga. Então, não é divertido jogar com atirador. É divertido jogar com o caçador lá e mesmo que todo mundo te xingue e fazia as jogadas. É divertido jogar de mago, é divertido jogar de rota meio, é divertido jogar de suporte. Mas jogar de ADC, aí é complicado. Você sente que você tá fazendo um trabalho, você não sente que você tá se divertindo na partida. Aí qualquer campeão que eles lançam que muda isso, vira um campeão super picado. Então, não é a primeira vez que a gente tem um campeão desse, né, que é diferente na rota inferior, que acaba sendo super picado. Embora que a Riot às vezes erra feio, né, como foi o caso da Nila, que também era outra personagem que foi feita pra ser diferenciada, vamos dizer assim. Bom, o Smolder tá com taxa de vitória positiva, e não só tá com taxa de vitória positiva, como também tá com uma taxa de banimento absurda. Pra você ter ideia, tá quase chegando em 40% dos níveis altos de jogo. Se você for pegar todos os níveis de League of Legends, o Smolder tá com 32% de taxa de banimento, e taxa de escolha em 25%. Ou seja, a cada 10 partidas de League of Legends que acontecem aí, duas e meia são jogadas com o Smolder. Então tem muita gente jogando com o Smolder, e cara, o Smolder vai continuar sendo popular, porque ele é um campeão muito fácil de jogar. E aí muita gente vai falar, tá, Dak, então quer dizer que o Smolder vai ou não vai ser a nova Zeri? Porque, pra quem não sabe, o problema da Zeri é que em nível alto de gameplay, ela ficou muito roubada. E nesse nível alto de gameplay, tem aquele problema de que a Riot não quer que muitas coisas dominem, né? Então ela não quer um power pick, um personagem que ele é escolhido em todas as partidas. Ou seja, a Riot não queria que a Zeri fosse só jogada no competitivo, porque eles precisam buffar a Zeri pro nível baixo. Se você vai ver a Zeri, hoje em dia a Zeri tá lá embaixo, nas taxas de vitória. A Zeri é uma das piores campeões da League of Legends, entendeu? Ela foi jogada por muita gente, 800 mil pessoas, mas mesmo assim a taxa de vitória dela tá lá embaixo, entendeu? Só que o que acontece é que a Zeri tem que ficar fraca, segundo a Riot. Por quê? Porque se eles buffam um pouquinho a campeã, aí ela começa a ser jogada no competitivo e a Riot não tem o que fazer. Então, é uma personagem que tem uma grande distância entre o que ela é jogada no nível alto com o nível baixo, saca? E aí por isso que ela sempre tá nerfada, assim como outros campeões, como o Azir, sabe? A Ivern. Mas no caso do Smolder, como ele é simples de jogar, ele é fácil de entender, eu acho que muito dificilmente a gente vai ter essa discrepância. Então, o nerf que a Riot dá pro Raiello provavelmente vai afetar a galera de Loello. Assim como o buff que eles dão pro Raiello vai funcionar na galera de Loello também, entendeu? Então, o problema da Zeri, tá? Do jeito que ela tá? É que a Riot não consegue balancear ela pros jogadores novatos e pros jogadores de Raiello ao mesmo tempo. Então, pra balancear pros dois, é melhor deixar a personagem fraca pros jogadores de Raiello, porque aí eles não vão jogar tanto com ela. Só que o problema de deixar ela fraca pros jogadores de Raiello é que ela fica injogável pros jogadores de nível baixo. Que, no caso, eu tô dizendo todos os níveis, tá? Tipo, por exemplo, Platina, Esmeralda, Diamante até certo ponto, sabe? Porque pro competitivo do League of Legends é uma coisa. Pra galera que tá jogando no Diamante é outra coisa completamente diferente. Então, o jogador que tá no Diamante hoje, ele tá mais próximo do Bronze do que ele estaria de um desafiante ou de um jogador competitivo de League of Legends, entendeu? Tipo, um Faker da vida. Isso é muito importante da gente entender, sim. Existe um salto muito grande de habilidade que passa pelo mestre, grão-mestre desafiante em comparação ao Diamante, tá? E eu sei que muita gente vai ficar frustrada, porque eu sei que tem muito Diamante que assiste o Laboratório e se acha Deus e acha que é tão bom quanto o Faker, né? Mas não é assim que funciona, infelizmente. De qualquer maneira, então, o que acontece com a Zeri é que a Ratch não consegue fazer esse balanceamento funcionar. Se ela não consegue, então a personagem fica estragada. A mesma coisa vale pra Yumi, inclusive, tá? Que foi o maior erro da Ratch, porque a Ratch criou a Yumi pra ser fácil e no final ela se tornou uma das campeões mais complexas do League of Legends, né? Então, como o Smulder é simples, eu acho difícil demais que a Ratch não consiga balancear ele. Então, eu não acho que o Smulder vai virar a nova Zeri, por mais que a comunidade esteja dizendo isso por causa da popularidade do campeão e também por causa das taxas de vitória dele. O que vai acontecer é que o Smulder vai tomar nerf. Ele vai tomar mais nerf. Mas, ao mesmo tempo dele tomar nerf, eu acho que bate uma sensação ruim pra Ratch nesse momento. Sabe por quê? Porque o Smulder é um campeão novo, ele tá surgindo, ele tá começando a ser escolhido, a comunidade tá criando aí um laço com o campeão e a Ratch vai estragar o personagem, assim como ela fez com a maior parte dos campeões novos de LoL. Porque, assim, se você vai ver os últimos lançamentos de League of Legends, nenhum deles foi tão popular. Tipo, a maior parte dos campeões que a Ratch lançou nos últimos três anos foram campeões que não funcionaram, que não conseguiram criar boas bases de jogadores. E não só isso, não criaram boas bases de jogadores, como também foram campeões que deram muito problema pro balanceamento, saca? Então, é tipo, ah, a gente só aceita os campeões que são já consolidados, tipo a Jinx, entendeu? Você sabe que a Ratch tem um favoritismo pela Jinx, então a Jinx, ela jamais vai ser estragada. A Ratch nunca vai deletar ela do jogo, assim como ela não vai deletar o Yasuo, entendeu? Ou o Ione. Mas quando você pensa nesses campeões mais recentes, tipo o Huei, a Briar, o Nafiri, o Milio, inclusive a Nafiri, atualmente é uma das menos jogadas do LoL. Que Sante, que também, esse aqui é complicado. Porque ele foi um campeão que veio super sobrecarregado, né? Ele faz tudo, basicamente. E ele foi um campeão que foi muito roubado, muita gente jogando com ele no competitivo, muita gente falando dele. E a Ratch nerfando, 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 deram duas atualizações de rebalanceamento no campeão. Nerf, 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 e, bom, esse campeão, o Kisante, ele não é um campeão ruim, mas você vê que a popularidade do Kisante, ela só existiu por causa dessa questão do competitivo coreano, sabe? Quando a Ratch estragou o Kisante, o campeão foi jogado lá pra baixo. Hoje em dia, o Kisante, ele tá entre os menos jogados do League of Legends. E ele tá com uma taxa de vitória de 45%, pra você ter ideia. E ele passa pelo mesmo problema que a Zeri tem. A Zeri, ela tem o problema de não poder ser jogada pelo nível alto, porque senão ela vai dominar. Assim como o Kisante também tem esse mesmo problema. Então, de algum momento, a Ratch deve ter pensado, não, vamos fazer campeão complexo, tipo o Aphelios, sabe? Os campeões complexos pra caramba. Porque esses personagens, a galera vai jogar no competitivo, vai aparecer, e a galera vai fazer jogado, e vai ser legal pro competitivo. E aí surgiu essas abominações, sabe? Essas aberrações aí. Tipo, sei lá, o Aphelios. Eu sei que você gosta do Aphelios, mas não tô falando que o campeão é ruim, eu tô falando que ele é muito complexo, e que esse problema da complexidade dele em alto nível, quebra o League of Legends, entendeu? Então você tem esses personagens, que nem o Action, Zeri, sabe? São personagens Belvete também, até certo ponto, Nila. São campeões que, eles são muito jogados nível alto, e, quando eles são jogados por um jogador tipo o Faker, ou coisa do tipo, ele vai fazer uma coisa absurda, vai ser legal, todo mundo vai gostar de ver, mas aí quando vai fazer o balanceamento do campeão, quebra tudo, entendeu? Então essa era a filosofia de design da Riot, até pouco tempo atrás. E agora não, eles estão tentando fazer uma coisa diferente, embora que eles lançaram o Rue, que tem esse problema, a Briar não tem tanto, tanto que a Briar, pra você ver, a Briar é um personagem que conseguiram fazer um balanceamento tranquilo nela. Tipo, tudo bem que a Briar é um personagem que tomou vários nerfs também, né? Mas, mesmo assim, o meu problema com isso é que você não dá espaço pros jogadores pegarem, e criarem uma base sólida de jogadores que gostam deles. Tipo, a Briar ainda é jogável pra caramba, tipo, ela tá com 1 milhão e 800 mil jogadas até agora, com 52% de taxa de vitória, então é uma campeã forte, boa pra você jogar. Mas, será que isso é o suficiente, pra galera começar a gostar da campeã e jogar mais, e comprar skins com ela? Porque, analisando, tipo, os campeões do League of Legends mais jogados, é meio triste até, porque você vê que, tipo, são, o top 10 do League of Legends, é Twisted Fate, Yasuo, Caitlyn, Miss Fortune, Karma, Senna, sabe? O campeão mais recente, tirando o Smulder, que tá no top 1, é o Ione. Se você vai pro top 20, cara, não tem campeão, tipo, só campeão antigo também. Então, isso mostra que a Riot não tá dando tempo pra esses jogadores jogarem com esses campeões, darem espaço pra esses jogadores se destacarem com esses campeões novos, sabe? E o Smulder tá passando por isso também. Mas eu entendo que a comunidade deve estar muito frustrada, principalmente os ADCs, porque quando a Riot lança o ADC novo, eles lançam um campeão que muda muito o jogo, muda muito. Eita nós, caraca, o que foi isso, hein? Ninguém viu nada, hein? Então, esse tipo de problema é uma coisa que tá acontecendo muito no League of Legends, sabe? Da Riot pegar e lançar um ADC novo, e esse personagem reinventar a roda ao ponto de ele ser simplesmente superior aos outros campeões em comparação. E eu acho que ainda vai ter um tempo até a gente resolver esse problema, sendo bem sincero com vocês. Porque eu acho que esse problema é um problema sistêmico do League of Legends, e não um problema de que os novos campeões estão ruins na rota inferior. Mas é basicamente a Riot querendo mudar demais as coisas, e não querendo fazer o básico. E os básicos ficarem básicos demais ao ponto de serem comparados com esses novos, entende o que eu quero dizer? Então, não. O Smulder não vai ser a nova Zery, graças a Deus. Eu espero que não, pelo menos, né? E eu acho que o Smulder vai tomar, alguns nerfs ainda, mas eu acredito que por ele ser um campeão mais simples, ele vai ser facilmente balanceado. E que a Riot traga mais campeões simples, como o Smulder, porque a gente tá vendo que é esse o sucesso, é isso que o jogador quer. O jogador, tipo, eu entendo que o Ruei foi um campeão que foi sucesso, não tô dizendo que o Ruei foi uma merda, não. Foi legal pra caramba, eu gostei do Ruei até. Só que o problema é que o jogador não quer um campeão super complexo assim, o jogador quer um campeão mais tranquilo, o jogador quer um campeão tipo um Smulderzinho, campeão tranquilo, que você joga o que lá, e pronto, causa dano, joga de boa, entendeu? Não queremos usar essas coisas super complexas, tanto que se você for ver, olha só que interessante, no top 20 campeões mais jogados de League of Legends, só tem campeão simples de você jogar. Tipo, não tem nenhum campeão que é muito complexo. O campeão mais complexo do top 20, pra você ter ideia, é a Kali, que é uma das mais complexas do League of Legends, mas o resto é tudo campeão tranquilo, entendeu? O Yasuo talvez seja mais complexo um pouquinho também, sabe? É um dos mais jogados, sabe? Mas aí depois você vai ver, tipo, Ash, Brand, Kai'Sa, Twisted Fate, só campeões tranquilos de você jogar. Agora você vai no top 20 invertido, meu irmão, é só campeão hardcore, saca? Tipo, só campeão difícil, só campeão complexo, e campeão que é problemático também, tipo Singed, sabe? Que o Singed em si, ele não é complexo, só que o problema é que o estilo de gameplay dele, é tão diferente, que torna ele complicado demais, sabe? Zoe, Zillian, sabe? Campeões Rise, que são campeões que precisam de rework pra ontem, né? Mas enfim, tá aí o vídeo, espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.